Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete violenta, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, e tem prato de frente, Bombapete é nervoso. Não dá chance, é alto de frente, se liga aí, Manu, escute o que eu vou dizer, vem fechar com Bombapete, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe, Bombapete. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete violenta, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, e tem prato de frente, Bombapete é nervoso. Não dá chance, é alto de frente, se liga aí, Manu, escute o que eu vou dizer, vem fechar com Bombapete, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe, Bombapete. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. Não, não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1.